Olá! Veja que ideia legal que eu trouxe para reaproveitar aqueles vidros que vem com extrato de tomate ou outras conservas. Você pode fazer um porta treco, um porta velas ou um cachepô. Muito legal né? Foram feitos com massa de biscuit. Então vamos lá o passo a passo? Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Você pode reaproveitar esses copinhos que vem com conservas ou vidros maiores. E também o fundo de garrafas de vidro. Assim é necessário cortar nesse cortador de vidro. Então separo a parte do fundo. Serve para fazer o porta velas. Mas a parte da boca também dá para reaproveitar. Vou ensinar o passo a passo no próximo vídeo. Para fazer a massa de biscuit, eu utilizo um copo de cola branca extra forte, um copo de amido de milho tipo maisena, duas colheres de vaselina líquida, duas colheres de vinagre e uma colher de creme hidratante corporal. Eu faço no micro-ondas, mas você pode fazer também em uma panela. Para fazer no micro-ondas, coloquei numa bacia refratária um copo de cola. As duas colheres de vinagre. Eu uso vinagre de limão. E duas colheres de vaselina líquida. Misturo e então incorporo o amido de milho. Misturo bem até ficar homogêneo. E então levo ao micro-ondas. Coloco um minuto. Misturo e levo novamente ao micro-ondas por mais um minuto. Às vezes já fica pronto assim com apenas dois minutos. Eu resolvi levar por mais 30 segundos, pois a massa ainda estava bem grudenta. Então, vai amassando e quando a temperatura esfriar um pouco, que você já conseguiu sovar, então coloque na bancada e sove até a massa ficar bem lisa e macia. Veja se você suporta a temperatura. É interessante sovar enquanto está morna ainda. Não deixe esfriar. Então, coloque uma colher de hidratante corporal nas mãos e vá amassando. Mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Guarde a massa em saco plástico até o momento de utilizá-la. Você pode abrir a massa com rolo ou apenas com as mãos, pois é uma peça bem rústica, imitando casca de árvore, então não é necessário que fique lisinho. Eu abro a massa em um emborrachado EVA, mas você pode abrir a massa sobre a bancada. Se necessário, é só polvilhar um pouquinho de maisena. Eu passei cola branca nas extremidades do vidro, só na extremidade superior e na base, pois eu quero cortar os corações, então não pode estar com cola na parte central do vidro. É uma peça bem rústica e não é necessário grandes habilidades com biscuit. Então, mesmo quem está iniciando, consegue fazer esta peça. Se faltar massa, é só abrir mais uma porção de massa e sobrepor. Passe cola na parte onde a massa será sobreposta. E aí, é só ajeitando com as mãos. Vá apertando, tentando incorporar a massa. Agora é hora de fazer a textura. Então, eu passo amido de milho, né, a maisena em toda a volta e vou para o tronco de uma árvore para copiar a textura. Aí, eu utilizei um pé de tamarindo. Ele tem o tronco bem crespo. Ele tem o tronco bem crespo, ideal para fazer, é utilizá-lo como carimbo, no caso. Aí, você procura uma árvore que tenha o tronco bem cascudo. E aí, vai passando a peça no tronco para marcar a textura no seu castiçal. Pode passar várias vezes no mesmo lugar. Olha que lindo que ficou. Aí, com esse cortador em formato de coração, eu tirei então os corações de massa da parte central do vidro. Ajeitei a borda. Para pintura, usei tinta para artesanato PVA na cor amarelo ocre e misturei um pouco de tinta branca. Se você optar por tingir a massa, então não precisa pintar de amarelo ocre. Coloquei um pouquinho de água para diluir a tinta. E então, pintei toda a peça com cuidado para não pintar o vidro. Coloquei a tinta secar e pintei com a tinta para artesanato na cor. Coloquei marrom café. Também diluir em um pouco de água. Coloquei amarelo. Algo de água. Música Pintei toda a peça com essa cor marrom café Com cuidado para não pintar o vidro Música Antes da tinta secar eu limpei com um pano úmido Fui passando de leve só para tirar o excesso da tinta E assim obter esse aspecto de casca de árvore Música Pimpei também a borda Música E aguardei a secagem da tinta Música Você pode usar o verniz Geral Ou a resina acrílica base de água Eu prefiro a resina Pois eu posso usá-la Também com pigmento líquido Acrescentei pigmento preto e verde E assim eu tingi a resina E passei então essa resina Em toda a peça Ela dá brilho e ajuda a proteger A pintura e o meu trabalho Aguardei a secagem Para fazer os detalhes Se você gostou deste vídeo No final compartilhe Nas redes sociais E ajude a divulgar este trabalho Seus amigos também vão gostar Música Colei este fio de sisal Na borda superior Do porta velas Música Aqueles corações que eu tirei Eu fiz um buraquinho Deixei secar Para então fazer este detalhe Na borda do vidro Você pode dar um nó Ou fazer um laço Ficaram um mimo né É uma ótima opção Para presentear E aí gostou Se você gostou Compartilhe este vídeo A luz que me ilumina É mais forte Que os maus olhos Que me cercam Assista também Meu último vídeo Veja outros vídeos Do canal Compartilhe este vídeo Nas redes sociais E ajude a divulgar Este trabalho E muito obrigada Por assistir até o final E aí